Música 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 Fica assim? Fica assim? Quem? Aline, deixa eu te contar. Desde os 15 anos com esses meninos, grava música. Só que ninguém entende. Aline, eu entendo tudo. Não se preocupa, não. Olha, Lau. Eu diria que ele se entende, né? Não sei. É, porque ele fez curso. É, curso na língua mais acostumado. Não dou risada, porque a minha avó disse, se o vento passar, a gente vive... Fica assim. Fica assim? É, né? Elisa, olha lá. Eu vou dentro, eu vou fora. Chave, chave. Vou dentro, eu vou fora. É porque aí foi da quadrilha que eles estavam ensaiando. Mas aí, esses meninos aí... Grava CD desde os 15 anos. É. Desde os 15 anos que eles gravam a música. Foi o curso que eles têm. Todo dia... Foi o curso. Eles ficam na rua todo dia assim, é? Não tinha suportado, não. Ainda bem que eu moro lá embaixo. Deus é mais. Tá bem? Quer água? 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 Tá vendo aí? Vou procurar amanhã, viu? Vai. Perdi até a chave. Não, não tá faltando, não. Um pouco o marido bateu. O marido. Casada? Não sei, meu filho. Não sei. Quem lá? Vai lá. Vai? Ah, tá. Será que é comigo que eles estão falando? Me bater? Me bater? Eu sou uma senhora de idade, vindo pra me bater, não. Puta mais. Que roubada. Hã? Hã? Meu cabelo é procheio? Tu gostou? Acha bonito? Hã? Ô, me dando em cima de mim. Tem precisão? Eu sou casado. Sou dela casada. Pra mim? Ai, com quem? Arma? Arma? Eu não gosto não, minha. Me respeita. O quê, menino? O quê, menino? Me bater? Não, isso aqui é assédio, viu? Eu ligo pra minha mãe, viu? Corta a minha perna. Oxe, o quê? Respeita as minhas pernas. Eu vou lhe dar uma cadeirada, viu? Eu vou lhe dar uma cadeirada, viu? Chamar o meu filho e você vai ver. Manda uma senhora de idade fazer esse tipo de coisa, rapaz. Se respeita. Procurar teu lugar. O céu eu vou dar, viu? O céu eu vou dar. Eu vou deixar na delegacia e vou dar uma questão sem.